Um grave acidente de trânsito ceifou a vida de Ronaldo Cidral, morador do município de Alto Alegre dos Parecis, interior de Rondônia. O fato ocorreu na RIO 383, no quilômetro 6, próximo do município de Santa Luzia do Oeste. Segundo as informações, o motociclista seguia sentido Rolim de Moura, porém, logo após, a Britamar acabou sendo surpreendido pelo motorista da picape e acabou colidindo de frente com o veículo. De acordo com as informações, o motorista da picape seguia sentido ao município de Santa Luzia do Oeste. O impacto foi tão forte que o motociclista acabou parando metros de distância do local da batida. E ainda, conforme relatos, a motocicleta acabou ficando pendurada em uma cerca de arame. O motociclista Ronaldo sofreu fratura nas duas pernas e braços, além de escoriações pelo corpo, e foi socorrido pela equipe de plantão do Hospital Municipal de Santa Luzia, mas não resistiu e veio a óbito logo após ser socorrido. Ronaldo era morador da cidade de Alto Alegre dos Paracis. O motorista do veículo evadiu-se do local após o acidente, deixando a vítima no local sem prestar socorro. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Até o momento, o motorista do veículo não foi localizado para prestar esclarecimentos. E aí temos. E aí temos.